No vídeo de hoje eu vou te ensinar a montar um setup de uso de câmeras PTZs para transmissões e monitoramento. Usando a controladora da Puasa KB100, que tem seu acabamento de alumínio e botões anatômicos. Ela suporta três tipos de protocolos, RS-422, RS-485 e RS-232. E também tem conexão por LAN e alimentação 12V. Já nas conexões da câmera que estamos utilizando hoje, que é a Puasa HD 521, temos alimentação de 12V, conexão de RS-232 e 485, conexão por LAN, saída SDI, saída HDMI e saída de vídeo por USB 3.0. Com a câmera vem um adaptador RS-232 e RS-485. Com a conexão da controladora até a primeira câmera PTZ, com o cabo que eu vou deixar os dados especificados aqui no vídeo para você dar uma olhada, a gente vai fazer essas conexões para que elas fiquem prontas para ser utilizadas. Com o cabo já conectado direto da controladora para ser utilizado nessa câmera, no adaptador você vai precisar colocar na entrada IN, que é especificada pela cor preta. E para conectar uma câmera em série com a primeira, você precisa ter um cabo na saída vermelha e até outra conexão indicada na cor preta na outra câmera. Agora nas configurações da controladora, você precisa clicar a tecla Menu por 3 segundos, onde vai abrir o menu na tela. Você vai até a parte de Com Settings e lá nós iremos fazer as configurações, especificando qual câmera é qual. Na parte Channel, você especifica qual câmera você está utilizando. No Address, também. No Bound Rate, você pode deixar no padrão de 9600. E o protocolo da câmera, que pode ser Sony Visca, Visca Pelco D ou Pelco P. E aqui agora eu vou configurar uma outra câmera como exemplo, seguindo os mesmos passos que eu fiz na primeira. Depois que estiver tudo configurado, eu já posso utilizar as duas câmeras em série na minha controladora. No próximo vídeo, eu vou te ajudar a configurar e controlar essas câmeras através da conexão de LAN. E aí, gostou desse vídeo? Eu vou pedir para você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.